Então, exatamente, a gente tem duas formas de conseguir cartão black hoje, através da renda ou do relacionamento, eu vou te falar, eu sempre consegui meus cartões black através do relacionamento, então eu digo assim, muitas vezes as pessoas, ah, como é que é o relacionamento? Relacionamento é tu pedir o teu tempo de banco para te negociar, teu gasto mínimo, realmente trocar uma ideia com o gerente e pedir, porque eu vejo muita gente que não pede, então eu brinco que até a cara de pau ela ajuda nisso aqui, porque as pessoas dizem, ah, mas eu não consigo, mas algum dia tu já pediu para o teu gerente? Então o relacionamento é utilizar dessas estratégias e até mesmo se tu tiver um cartão, chega a pedir para ele, vai dizer que tu vai cancelar, na hora o banco dá um jeito de, te dou 50% de desconto na tua anuidade, eu vou isentar a tua anuidade, só não quer perder cliente, até porque o mercado, vamos trazer um pouquinho de negócios, os bancos digitais estão vindo muito forte, então hoje cada... E nesses bancos digitais você não consegue esse tipo de... Então os bancos digitais hoje estão muito focados no cashback, então a gente tem dois tipos de cashback que eu posso trazer, o cashback é onde a gente abate da fatura, que daí ele vai de 0 a 2.5%, e a gente tem o cashback em pontos, que são os pontos que a gente recebe, o cashback em pontos, como eu te falei que eles valem, porque a gente transforma em milhas, o cashback equivale de 3% a 6%, então o cashback em milhas ele é maior sim em pontos do que o cashback normal. Os bancos digitais eles focam muito em cashback de abatimento da fatura, a não ser o C6 Bank que agora nesse último final do ano passado ele veio com tudo, então ele já... O primeiro banco digital que está vindo aí com pontos, 2.5 por dólar gasto e muitos benefícios como acesso a salas VIPs, outra coisa também muito importante, cartão de crédito não é apenas pontos, cartão de crédito tem uma série de benefícios.